Na tertúria de ontem, o senhor me diz que estou bem enroladinho, porém tenho consciência disso e venho fazendo o possível para ser menos rancoroso e egoísta, para me transformar assim numa consciência proativa nesse período intratrísico evolutivo. Fico bastante intolerante com o Zé Povinho e não consigo me desfazer desse trafalho improdutivo. O melhor caminho para limpar isso seria, além de exercitar o EV todo dia, exercer a interassistencialidade sadia na tenefis. Já sou teneficista profissional há oito meses e alguns dias. Não, você está começando a se desenrolar. Você sabe, a pessoa fica muito eleada, depois tem que tirar o cipoal que fica em torno dela. Você está começando a limpar o cipó. É por aí. Vamos em frente. Você é muito monstro, ele tem 27 anos. Você virou gente faz um ano. É só com 26 que a pessoa fica madura. De modo que está ótimo. Está ótimo. Tchau. Tchau. Tchau.